Olá meus queridos, Shalom Nicolam, a paz do Eterno. Bom, esse vídeo aqui é para consagração do azeite. Bom, eu falei na live que eu acabei de fazer agora há pouco, 22 horas e 42 minutos, dia 5 de 12 de 2020. O Senhor nos orientou a nos ungirmos antes de sairmos de casa, pois o Senhor nos alertou que os demônios iam aterrorizar este mundo. E você pode fazer essa consagração. Eu vou estar orando pelo azeite, é só você erguer ele nas suas mãos, tá? Essa mensagem vai ficar gravada justamente para isso, para que você possa consagrar o azeite. Você vai pegar um azeite, vai separar só para essa finalidade, vai colocar em um recipiente exclusivo para isso e vai deixar ali. Você vai erguer ele na hora da oração agora e eu vou consagrar para você. Você antes de sair de casa, você vai tocar no azeite, tá? E vai fazer a seguinte oração, tá? Depois que eu consagrar aqui, você vai tocar e vai tocar na sua cabeça, tá? E vai dizer, pai, eu me consagro em nome de Esho Amashê. Me guarda, me livra de todo mal. Me leva e me traz na tua paz. Bom, faz essa oração e sai da tua casa. Isso foi o que o Senhor nos orientou a fazer, tá bom? Por isso esse vídeo é dinâmico, rápido, mas é para esclarecer que existem muitos demônios na Terra. Está vindo um tempo de caos no mundo. O Senhor falou hoje na live que o mundo vai entrar em caos, tá? Os demônios estão aterrorizando. As pessoas a cada dia estão ficando mais. Isso não é normal. São os demônios, tá? Eles estão entre nós com maior força. Está sendo dado a eles muito espaço. Isso, com certeza, é dado pelo homem através dos seus pecados e transgressões contra o Eterno. Por isso, vamos consagrar. Você erga o azeite, tá? Que está nas tuas mãos. Você para essa gravação, pega o azeite e levante. Eu vou estourando. A palavra de Deus não volta vazia. Isso aqui é uma gravação que vai ter o mesmo valor que se fosse feito ao vivo. Porque eu estou orando em nome de Exua. Tá bom? Vou orar ao Eterno e Arroa. Levante seu azeite. Pai, em nome de Exua. Eu consagro esse azeite dos meus irmãos, ó Pai, nesse momento. E peço que o Senhor santifique esse azeite e eles, ó Pai, venham usar a fé na consagração. E que o Senhor venha, ó Pai, trazer livramento em cada um deles. Que usar com fé e que usar esse azeite na oração. Ó Pai, apresento eles nas tuas mãos. Haja, ó Pai, em favor dos seus servos. Nós tomamos posse da palavra que o Senhor nos deu. Ó Pai, e apoiamos, ó Pai, esse trabalho, ó Pai, através da sua palavra. E essas pessoas que estão espalhadas pelo Brasil e fora do Brasil. Sejam abençoadas, livres, ó Pai, e guardadas no teu esconderijo. Guarde eles em o nome de Exua. Que seja, ó Pai, o azeite da unção, ó Pai, do livramento sobre a vida do seu povo. Faz milagres através dessa unção. Em o nome de Exua, Hamasheia. Bom, consagrou seu azeite, você vai utilizar. Acabou o azeite, volta aqui nesse vídeo, consagra de novo. Todas as vezes que você comprar um azeite, consagra de novo, tá bom? E sempre que for sair de casa, se unja, tá? Se unja, porque da tua porta pra fora, as coisas vão ficar piores. Irmãos, eu não estou falando nada além daquilo que Deus me orientou, tá bom? Não estou fazendo promessas nenhuma. Só estou dizendo o que Deus mandou eu fazer. Estou compartilhando com vocês, tá bom? E recebi muitos livramentos do Senhor. Nós não saímos de casa sem nos ungirmos. Faça com fé, tá bom, meus irmãos? Faça com fé e com oração, tá bom? Com amor e que o Eterno venha livrar todos vocês. E que vocês possam contar muitos testemunhos, tá bom? Do que Deus tem feito na vida de vocês, tá bom? Agora, você que tem fé, se unge. Não peça a ninguém pra te unger. Você que está aqui e vai separar o azeite, tá bom? Então você vai tocar na sua cabeça. Se você for um pai de família, você pode ungir sua esposa e seus filhos, tá? Se for só a esposa que estiver no caminho do Eterno, pode se ungir também, tá bom? Porque a salvação é individual, tá bom? Então, a esposa que não pode ungir o marido, tá? Por o homem é o cabeça, mas o marido pode ungir a esposa e os filhos, tá bem? E o Eterno abençoe a todos no nome de Yeshua Hamashé. Um grande abraço, queridos. Fiquem na paz. Yahuah Elohim.